Fala galera, tudo bem? Espero que sim. E hoje galera, a dica vai ser quando você vai saber que suas fêmeas estão prontas para criar. Você vai estar colocando um ninho para a fêmea, vai estar mostrando macho. Então bora lá para a dica. Então galera, aqui o que eu faço? As minhas fêmeas, igual muitos sabem aí, elas ficam tudo juntas assim. Agora já tem bastante fêmeas separadas. Já tem fêmea ali em cima com filhote, já tem filhote bem empenadinho já. Essa temporada começou cedo, né? Tem a fêmea que está chocando ali. Mas e como eu vou saber que a minha fêmea está pronta para criar? Que eu vou estar separando elas das outras? Aqui eu percebo assim, quando elas estão tudo juntas, a fêmea começa a esquentar, ela começa a marcar território. Começa a cantar naquele puleiro, começa a tentar expulsar as outras de perto. Marca um ponto na gaiola ali, não deixa outra fêmea encostar, começa a bater nas outras fêmeas. Aí eu sei que aquela fêmea está querendo criar, está querendo marcar o território ali, para estar chamando macho. Aí eu pego aquela fêmea e separo, tiro ela junto das outras e coloco na gaiolinha separada. Aí colocando na gaiola, a primeira coisa que eu coloco para a fêmea, está mostrando aqui, é a raizinha para ela estar puxando. Está incentivando a fêmea a criar. Aí espalho bastante comida na gaiola, aqui dessa vez não precisou, né, que a fêmea já tirei da gaiola, já saiu pedindo gala. Mas aí começa a espalhar a comida na gaiola, para a fêmea perceber que com a fartura de alimento, a temporada chegou. E o ninho, é a última coisa que eu coloco. Depois eu coloco o protetor de ninho aqui, ela está acostumando com o protetor. Esse protetor é o mesmo que faço, dá super certo. E sai baratinho também. Aí eu coloco o protetor de ninho, aí por último eu boto o ninho. E se eu notar que a fêmea, você coloca o ninho e a fêmea vai para dentro do ninho. Mas isso não quer dizer que ela está pronta. Você pode pegar uma fêmea de 5 meses de vida, colocar o ninho para ela, você vai notar que ela vai para dentro do ninho, roda o ninho. Isso já é o hábito da fêmea, né. Já é, ela é muito curiosa ali. Aí ela vai fazer isso. Mas então, quando eu coloco o ninho para a fêmea, eu vou notar que ela pega a raizinha, coloca no bico, mas bem atrás do bico, assim, não é na pontinha para ficar brincando com a raizinha. É bem atrás do bico, vai para o ninho e começa a confeccionar o ninho. E se eu ver que ela está fazendo o ninho de puleiro para dormir, aí a fêmea não está pronta. Aí eu tiro o ninho dela. Por quê? Ela vai começar a cagar dentro do ninho, vai perder o interesse do ninho, aí vai demorar mais para aprontar ainda. Aí eu tiro o ninho dela e deixo mais uns dias. Aí eu vou fornecendo a comida ali. Se eu ver que ela não está aprontando um pouquinho de festivite na farinhada, de vez em quando, pode ser que ela está faltando algum tipo de mineral, de vitamina no organismo. Aí vai fazer ela aprontar. Aí eu coloquei o ninho, ela rodou o ninho, mostra o macho de manhã, de tarde ali, até ela estar pedindo gala. Essa fêmea aqui mesmo, acho que tem uns 5 ou 6 dias que eu separei ela. Estava ela e essa outra fêmea aqui e essa de cima ali. Elas começaram a brigar muito. Eu vi que uma já estava batendo mesmo na outra, aquela dali até que está com o rabinho fora do lugar. Estava defendendo o território com garra e unha ali. Aí eu já separei ela. E essa fêmea ali já aceitou gala. Já foi galada ontem e hoje. Essa daqui também está quase baixando já para o macho. E outra coisa importante, galera. Você tem que aprontar primeiro o macho. O macho tem que ser aprontado primeiro. Por quê? A fêmea ela apronta muito rápido. O macho, se ele não estiver pronto, você vai perder gala. O macho gala, que já é costumido passarinho sem mostrar a fêmea, a fêmea baixada vai galar, mas não vai estar enchendo. Ele demora mais para aprontar. Vocês acham, não, o macho está cantando, está pronto. Não, não é bem assim não. O macho sai da muda, quando o macho é disposto, já sai da muda cantando. Mas não quer dizer que ele está pronto. O passarinho não está fértil ainda, não baixou o espigão. Pode ser que vai galar ou vai encher. Sentar o espigão baixo, que é mais difícil. Mas você tem que aprontar primeiro o macho. Deixar ele firme, baixar o espigão, para você não estar perdendo linhada aí. Para não estar galando, forçando o macho e estar perdendo as linhadas aí. Então, o principal, apronte os machos primeiro, depois a fêmea. Com a fêmea, você tirou de junto ali, elas aprontam fácil. Ainda mais se for fêmea aí, fêmea boa, já fêmea criadeira, ou fêmea de higienética boa. Aí ela apronta muito fácil. Então, galera, os principais sinais aí para você saber que sua fêmea está pronta. Isso eu dei o exemplo quando a fêmea está no coletivo. E quando não está no coletivo, a fêmea individual em cada gaiola, eu faço o mesmo processo. Deixo o macho cantar perto, boto uma raizinha para a fêmea para estar puxando ali, para estar incentivando ela a aprontar. Aí de vez em quando eu vou mostrando o macho, me ver a reação dela. Depois o ninho. Coloco o ninho. Se eu ver que ela foi confeccionar o ninho ali, se teve maior interesse pelo ninho, eu deixo. Se não, se eu ver que ela está fazendo o ninho de dormioco, de puleiro, aí eu retiro o ninho e vou colocando a raizinha de vez em quando para estar puxando. E a raizinha, eu faço isso aqui, com a corda de cinzal e coloco na gaiola. Aí ela fica puxando e não vai ter desperdício. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Um forte abraço e até a próxima dica. Até mais.